Música Defender, se liga na chatea de lá, eles vão tentar fazer a mesma chatea Vamos lá, vou começar a aula Quase eu pegava o potencial do bem E aí seus putos Dragoa aqui na área, e desta vez uma novidade, é um WTF da Dragoa, mas é um WTF da GVT galera, não é de jogo, menos AMR, não é de pônei, é GVT, GVT galera, é uma bronca pra você, puta que pariu, o internet filho da puta, desde que eu me mudei de cidade, essa internet nunca prestou e agora tá foda, eu acabei de mudar, peguei um Power Box da GVT, outro né, que eu tinha um aqui, mas era mais fraquinho esse aqui, parece que tem entrada pra TV agora, e minha conexão é essa aqui ó, tá vendo ó, 27 MB, tá dizendo que tá chegando, e 2 MB de upload, tá ligado, meu Wi-Fi tá desligado, desligado meu Wi-Fi, tá aqui ó, desligado meu Wi-Fi, né, eu nem placa de Wi-Fi tenho aqui, e minha internet galera, tá uma bosta, uma condenação fatal, que simplesmente eu não terei nada aqui ó, é tudo travado, a Power Box não altera nada, tá vendo ó, tá desligado, rede local certinho, agora vamos lá pra brincadeira, vamos pra brincadeira, vou mostrar pra vocês o que eu tô falando, ó estatística, eu vou postar aqui ó, pera, estatística, dá porcentagem de erro nenhuma, eu acho que isso aqui é tudo dado pra eles roubarem mesmo, não tem condições não, vamos lá, primeiramente eles falam, tá, você tem que fazer o teste da teste Power, que é o site oficial da GVT pra testar velocidade, aí eu vou né, eu vou lá, vou fazer o teste Power, e engraçado, aqui ó, a minha conexão, saca só, boa pô, olha, caralho, dando 25 MB, olha que coisa foda, né, o cara pensa né, aí ó, travado 25 MB, vamos lá, deixa ele terminar, pra vocês verem o que eu tô falando, tá vendo ó, 25 MB certinho, de boa, bonitão, mas esse site aqui, ele é muito ladrão, esse site aqui, eu não sei pra que, a Anatel ainda não desligou ele, porque o técnico veio hoje de manhã aqui, tava fazendo um teste download, com esse site aberto, e fazendo download, e o site tava dando 25 MB aqui, e o download tava lá, em 20 MB, olha que mentira, velho, é uma coisa com um roubo, certeza, pronto, tá vendo aqui ó, eu gosto de fazer, tá de boa, tá de boa, tá lindo, tá de boa, e aqui ó, vamos lá, vamos lá, então, pode ver que eu não estou cortando o vídeo, não estou mentindo, não estou alterando o fato, isso aqui é a minha conexão, minha conexão é um site que eu, gosto, porque ele salva meu histórico de downloads, olha, aqui ele começa ruim, mas ó, ele, tá ruim, caralho, o que é isso, nossa senhora, Vixe, agora azedou, vô, ai, tá vendo como a conexão tá azedada, ó, aí ó, sem mentira nenhuma, tá ao vivo aí, vocês estão vendo, ó, azedado, olha, 3 MB de download, ó, puta que pariu, eu sabia que tinha alguma coisa ruim, tá horrível minha conexão, galera, ela tá oscilando muito, tem quedas de pacote, tá uma desgraça, eu não consigo jogar mais de acentimento, eu não jogava de acentimento, mas a minha 15 MB era pior, ó, olha, é considerada rápida, 3 MB, é bonito, filho da puta, ó, fica tudo guardado, tá vendo, ó, até um tempinho atrás, eu fiz um teste aqui, ó, de 6 horas da noite, 7 horas, já tava 27 MB, eu vou fazer de novo só por vocês verem, mas pode ver, já tá bugada, né, minha conexão já é muito low-pone, ela fica oscilando muito, vamos lá de novo aqui, tá com a porra, ela mazela de novo, se bem que ela mazela já, que isso aí não é normal de jeito nenhum dar esse bug de ficar 4 MB de conexão ali, aqui não, ó, vamos ver de novo, ó, tá vendo, agora ele foi, desinvestizado, maior, travado de 20 MB, ó, não bateu de jeito nenhum, 25 MB, tá vendo como o teste power deles é bem ladrão, não mostra de maneira correta o que divide o download, minha conexão tá variando bastante, tá vendo, agora o pior, não é nem isso aí, galera, o pior é isso aqui, ó, vou mostrar daqui a pouquinho, deixa eu só terminar isso aí, pra vocês comprovar aqui, o upload não oscila, é incrível como o meu upload não oscila, fica de boa aí, ó, 2.3, 2.2, e vamos lá, eu gosto de, no caso, de fazer um teste de algum site, pra fazer download, né, existe o IDM, que é o Internet Download Manager, ele é muito foda, ele baixa pra caralho, coisa fuderosa, né, e ele é muito bom de equilibrado, aí o que acontece, tem arquivos, no caso da GVT, que ele não baixa de maneira de certo, quer dizer, tem arquivos que a GVT não baixa de maneira correta, tipo aqui, vamos lá, teste da Oi, de manhã, porque eu mostrei pro técnico, ah, deixa eu cancelar, começar do zero aqui, que é melhor, pronto, deixou começar do zero, olha só a velocidade travada, velho, todo mundo que conhece sabe que esses arquivos da Oi, são muito fodas, você baixa rapidinho, porque são testes pra você baixar, teste do servidor brasileiro, brasileiro, porra, ou seja, tem site brasileiro que eu não consigo baixar nem a, nem a 10 mega eu consigo, olha, travado em 500kbps, 600 agora, daqui a pouco cai pra 300 dessa bosta aí, tá vendo, ó, vou deixar um tempinho só pra vocês verem que tá travado aí, que ele não vai aumentar, não vai ficar, e sites conhecidos, tá ligado, que você gosta, você gosta de baixar como o UOL, tá ligado, os links da UOL mesmo, que é, ó, vou lá, vou travar aqui, ó, tá vendo, ó, estabilizou, ó, tá uma merda, ó, eu vou de novo, pra vocês verem como é que tá, ó, é, estabilizou aí, ó, não passa disso aí, é horrível, até pra assistir vídeos do YouTube que tá uma desgraça também, em HD, vídeos em HD em 1080p, né, impossível assistir, tá vendo, ó, ó, uma desgraça como é que é, e vamos lá, vamos lá, vamos fazer um teste do que eu gosto de fazer, teste, eu gosto de baixar filme, né, eu baixo de vez em quando eu filme, ó, é, deixa eu ver aqui o filme que eu posso baixar só pra testar, esse aqui eu não conheço não, eu vou baixar, deu opposite sex, eita, pô, abriu uma propaganda aqui, caralho, pera aí, tá me louco, tá vendo, ó, não sei nem que filme é isso, eu vou baixar só porque eu quero baixar pra vocês verem que o negócio bagulho tá louco, ó, olha aqui, ó, tá cancelado, eu vou cancelar aqui, não tá rolando aquele download, tá apenas ele, e vou mostrar, antes de começar aqui, vou até mostrar o meu prompt de comando, pra vocês verem que meu ping tá normalizado, ó, vou pingar pro Google, ó, tá vendo, ó, ó, o ping baixo, bonitão, quer dizer que a internet não tá tendo fluxo, é impossível tá baixando alguma coisa, eu vou abrir meu control aqui, ó, tá vendo, ó, ó, meus processos, ó, tá vendo, ó, tá vendo aqui, pra qual quem quiser parar o vídeo e ver aí, aplicativos, não tem nada rolando, nada, 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 nem um download, nada, e vamos botar pra baixar esse filme aqui, porque eu gosto do IDM, porque ele pega esse link, ó, ele enxerga que tá aqui, ó, e ele baixa, quer dizer, só porque eu falei, ele vai rebaixar, quer ver? Ó, filho da puta, não, caralho, cadê o IDM, pô? Ah, meu Deus, ele vai abrir direto, quer ver? Filho da puta, bugou, tá vendo, ó, é exatamente isso que eu tô falando, galera, o servidor tá bugando, é, a porcaria da GVT tá bugando, tá bugando mesmo, é como se, tipo, do nada tá usando, a internet de escada cai, é praticamente isso, tá ligado, vídeos eu não consigo assistir, de maneira de acertar de jeito nenhum, ó, é por isso que eu odeio o Internet Explorer, de paixão, eu odeio de paixão, meu tio, ele tá bugando aqui, ó, abrindo alguma coisa, que ele tá só clicando, escuta aí, tá esgudando, meu Deus do céu, meu Deus do céu, abre, filho da puta, por isso que ninguém usa essa desgraça desse Internet Explorer, do lixo do caralho, puta que pariu, vou pegar o link direto, foda-se, Internet Explorer do caralho, vai se fuder, tomar no cu, tu, tu ainda, tu vai, fica, que miseria, deixa eu minimizar aqui pra não ter perigo dele, vai, sai daqui, sai, filho da puta, do caralho, vai se fuder, caralho, tomar no cu, corno, vai, vai se fuder, vai, Internet Explorer do caralho, filho da puta, peraí, corno, não, reiniciar o caralho, se eu reiniciar isso, você só vai fechar, filho da puta, pronto, vamos lá de novo aqui, né, e aqui o Google com o Chrome é o único que funciona direito, pronto, eu vou pegar o link de download, que assim eu acho que a bosta velha do, ó, o caralho, já bugou aqui, ó, meu Deus do céu, abre o link de download, pronto, aqui, ó, tá vendo, esse aqui é o link de download, eu vou até tentar aqui agora, que às vezes com o link direto, que esse site é bugado, vamos lá, esse site aqui eu baixava 15MB, eu me lembro perfeitamente bem, ó, ele novamente bugou, só porque eu tá aqui, tem alguma coisa aberta, que ele tá bugando, a sério, que ele não tá abrindo o link, filho da puta, meu Deus do céu, só pra me dar raio, no meu vídeo, filho da puta, ah, meu Deus, eu vou de novo aqui, pronto, peguei o link de download, vamos lá direto, logo, porque assim tem propaganda, pop-up pra o, a bosta do internet, que isso pode travar, que aqui é direto, aqui o IDM, ele funciona melhor, ele funciona, ó, já propaganda, puta aqui pra mim, ah, meu pai do céu, autoriza, filho da puta, não, autoriza, não, isso aqui é, não é, eu pensei que era o IDM, pronto, tá vendo aqui, ó, vamos lá, vamos baixar, ó, novamente, tá vendo, travado, galera, vou até fechar lá, pra vocês não pensarem que o vídeo tá rodando lá, por trás, olha, olha a internet de bosta, a internet de bosta, que eu tenho, ela trava, pô, ah, que merda, velho, aí, o interessante, que tem umas coisas, deixa eu ver aqui, não lembro como é que era o link do download, tem alguns sites que eu consigo baixar de maneira decente, poderosa, tá ligado, vou mostrar aqui, ó, Mediafire, eu tenho uns arquivos guardados no Mediafire, e eu vou baixar pra que vocês vejam como é que é, tipo, esse link de qualquer outro site que eu conseguir abaixar 15 MB, eu não consigo mais baixar, nem a velocidade decente, e os links de sites grandes, como o Mediafire, quer dizer, o Mega Upload, também, eu tenho um sério problema pra baixar o Mega Upload, e eu nunca tive, recentemente, tentei baixar um dia desse aí, um negócio aí, não consegui, deixa eu pegar aqui, um arquivo grande, pronto, 200 MB, tem isso aqui, 218 MB, pronto, aqui, ó, tá uma bosta, tá vendo, não oscila, não aumenta, tá um bicho, vamos lá, vou cancelar, pausar e cancelar, pronto, aqui é o Captcha, Hammer Time, vamos fazer download desse arquivo, pra vocês verem a velocidade, no Mediafire, geralmente, ele vai a 2 MB, ih, caralho, ele pegou, foi embaixo, merda, tá vendo, ó, até pra fazer download aqui, olha, o Windows, olha, abaixando 58 Kbps, velho, 68 Kbps, pelo diretório do próprio computador, pelo gerenciador do próprio Google Chrome, ó, ó, a bosta, pra quem conhece, galera, o IDM, ele é muito conhecido por estupar a conexão, ele puxa tudo que que ele encontrar no seu PC, ele vai puxar, por isso que ele é o melhor que tem pra testar download, tá ligado, por isso que eu vou puxar ele agora, pra mostrar pra vocês que ele tá uma merda mesmo, porque, ó, vamos lá aqui, ó, puxa aí, aí, pronto, olha lá, tá vendo, ó, a velocidade, ó a velocidade, galera, olha que bosta, pô, que conexão de 25 MB fodida é essa, velho, como é que existe um negócio desse, o IDM, pô, ele tá setado, sem limitador de velocidade, aqui, ó, sem limitador de velocidade, ele tá de boa, não tem nada, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou ter, tá vendo, ó, não sobe, eu vou deixar ele um pouquinho aí, eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou até censurar esse arquivo aqui, que é um arquivo pessoal meu, que eu não posso mostrar as informações, eu tenho um endereço de um arquivo de download aqui, eu acho que não tá nesse não, deixa eu ver onde é que tá, eu não lembro, tem um link que o cara me mandou, que era pra testar download, deixa, deixa eu cancelar logo isso aqui, que isso aqui não vai pra lugar nenhum, e deixa eu ver logo aqui, como é que é, deixa eu tentar achar aqui, pera rapidinho, eu vou acelerar esse vídeo aí, ele acabou achando o oi arquivo, todo mundo recomenda o oi arquivo, que é o melhor que tem, pra baixar essas coisas, e eu queria encontrar o link, que eu consegui baixar 2 mega, só que eu não tô conseguindo encontrar, pronto galera, então é isso, eu não tenho como comprovar, que eu consigo baixar 25 mega, porque tá foda, eu não consegui encontrar o link, pra vocês verem como é difícil, olha, eu gosto de baixar por esse site aqui, o Anitube também, que é um site de Anibis, e eu não sou taco, galera, tem aqui ó, novo episódio do Bikini Warrior, olha, nossa senhora, eu nem assisto essa putaria, mas deve ser uma putaria do caralho, ó, Overload sim, quando baixei, deixa eu baixar aqui, Overload, assisto galera, é muito foda, pronto, Overload aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ih caralho, meu IDM bugou, ah caralho, eu vou baixar, eu vou abrir de novo aqui, porque meu IDM bugou, eu odeio Internet Explorer, sai daqui, ai meu Facebook abriu, Anitube, pronto, ó, vamos lá, vamos lá, Overload aqui, no IDM, o IDM, pra vocês verem como é que tá, um merda mesmo, a internet, vamos lá, bora cara, cadê o IDM, filho da puta, velho, ó, tá vendo, ó, ele não baixa aqui, ele tá bugado, bugou a porra do IDM, só porque eu tô tentando mostrar pra vocês, pronto, vamos abrir o link pelo, o Eternatec Explorer, que é melhor, já que essa bosta, não funciona, enquanto isso, observe a minha conexão, perdendo o pacote, isso é normal galera, a de vocês faz isso aqui? Faz isso aí, a de vocês? É um lixo a GVT, nunca mais na minha vida, eu assino a GVT, eu prefiro tentar a sorte, na Velox, do que com a GVT, é muito ruim, velho, puta que pariu, vamos lá, vamos lá, vamos baixar aqui o arquivo, ó, né, Overload, vamos lá, ó, ó, velocidade travada, ó, velocidade travada, galera, travada, 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 aí você vem aqui, vem no site, teste de pau, é, ó, vou iniciar o teste aqui, ó, download acontecendo, e a Velocidade aqui, ó, saca só, travada, coisa linda, coisa nada a ver, é muito roubo, pô, eles são muito ladrão, pô, muito ladrão mesmo, pô, pra quem não entende, galera, isso aqui era pra estar dando 2.5, aqui, ó, não era 220, não, caber, não, era 2.5 MP aqui, que era de Mega por segundo, tá ligado, no mínimo, 2.0 era pra dar aqui, no mínimo, tá ligado, no mínimo, era pra dar 2.0, e lá, tá ligado, filé, ó, 27, quer dizer, 23 MB lá, vou testar o piloto agora, tá ligado, o piloto quando ele teste, ó, a velocidade decai muito, né, porque ele faz taxa, até, a maior comprovação que, tá uma bosta, que o download tá travado aqui, é isso aí, ó, tá vendo, e, aí eu vou lá na minha conexão agora, pra você ver como é que funciona de verdade, minha conexão, que aqui não deu 25 MB, não dá 25 MB, você não deu até agora 25 MB, tá aqui, vamo lá, ping, ping, deu uma loucura, subiu ali pra 178, e voltou pro 41, vamo lá, ó, o ping, começa baixo pra caralho, olha que merda, conexão de 1 MB, aí depois está beleza, aí depois, ó, ó, 11 MB, meu Deus do céu, aí 26 MB, olha que conexão lixo, galera, olha que conexão lixo, 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 nossa senhora, olha que lixo, não dá, não dá, não dá, é impossível usar essa bosta, tá vendo, e ainda vou mostrar melhor, eu cancelei, pausei, e agora cancelar, vou fechar, pra vocês verem em jogo, o que é meu sofrimento, vou deixar até aberto aqui, pra vocês verem, perde o pacote, perde pra caralho, perde o pacote pra caralho, e vou abrir o meu jogo, eu vou abrir o NA, que tem um ping melhor, pra vocês verem, com o NA, ele é mais famoso, pro teu ping melhor, não deixa isso aí, não passa vergonha, com a dragona, pronto, eu vou logar, pra vocês verem, como é, deplorável, isso aí, não tem condições, de eu jogar, mas nem fudendo, é impossível, pra mim jogar, peraí, tá carregando, meu PC é bom, mas também, não é da NASA não, e ele chegou, a resolução do LA, ele vive enxergando, a resolução do LA, que na LA, joga nessa resolução, galera, por conta que eu tenho, que gravar no Camtasia, porque é o player, e menos laga, que o ACP, era muito bugado, se bem que eu parei, de jogar, não vou jogar mais, galera, os campeonatos, da eSports, mas, hoje, ele vai continuar, com a Dim, jogando lá, jogando lá, porque ele quer se divertir, nem vou testar no PVP, pra não ter raiva, eu vou testar, aqui no mapa, eu vou criar, o mapa, rapeteu, aqui, adivinha, o que eu vou criar, do Raul, dá um ar de espiral, olha o Willis falando comigo, e aí, tem um boneco, até aqui, olha o boneco, o boneco tremendo, olha o bugado, olha, não comprem rádio, galera, a rádio é muito fraca, invisto em GTX, eu me arrependo, eternamente, de ter vendido minha GTX, processadores da AMD, são melhores, invisto nos processadores, que são bons mesmo, aguento o overclock, meu Deus, olha, vamos lá, ping, está menor, olha, olha o ping, 240, 250, 200, aí, volta para 200, 280, para 300, 320, olha, vocês estão vendo isso aí, na prática, olha como é que é, olha, o drone fraco, vamos lá, olha o ping, está vendo, 220, 196, 220, aí, está aqui, segura, 70, 220, 200, está de boa, está de boa, 240, 240 de novo, está vendo, tipo aqui, se eu for atirar, é pior, está ligado, deixa eu ver aqui, é porque realmente, os zumbis aqui, eles são bem lentinhos, aí não tem uma oscilação muito grande da rede, mas pode ver, ping 250, 260, 240, 280, agora bateu rapidamente, e volta, vai descendo, tá ligado, as vezes desce, as vezes não desce, 240, aí volta para 180, 160, olha, 152, 148, olha, 156, olha, 128, 124, 120, 116, nossa, 112, ahhh, está vendo que minha conexão está oscilando muito, 112 de ping, 280 de ping agora, uhuu, está vendo, não tem condições não, esse aqui é o famoso teleporte, tá ligado, você está lá jogando, o cara deu uma teleportada, você não pega mais não, o bom que eu estou evoluindo horrores com isso, tá ligado, mas está muito longe, velho, muito, eee, não é pouco ruim não, olha, tem uma finalização de vídeo para aqui, já está, eu estou vendo para caralho, eu só estou mostrando a minha, minha, minha história aqui, mostrando como eu estou fudido, e, eu não tenho condições mais de jogar ZMR no momento, porque esse ping não tem condições não, vou dar um tempo até consertar, eu vou usar até esse vídeo como prova, para mostrar o técnico aqui, que essa conexão não está prestando, 340 ping agora, tá vendo, quando eu começo a apertar, quando eu começo a apertar, meu velho, não tem quem use mais, isso aqui, 16 jogadores na sala, tu é fudido, pronto galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui, valeuzao, e, esquerda, eu já dei 4x, oh, healer, tem healer, boa, 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 Obrigado.